oi queridos alunos chegamos a questão número 78 vejo anunciado a questão da sespe diz assim considere que as proposições da sequência a seguir sejam verdadeiras. Se Fred é policial, então ele tem porte de arma. Fred mora em São Paulo, ele é engenheiro. Se Fred é engenheiro, então ele faz cálculos estruturais. Fred não tem porte de arma. Se Fred mora em São Paulo, então ele é policial. Nesse caso, é correto inferir que a proposição Fred não mora em São Paulo é uma conclusão verdadeira, com base nessa sequência. Certo ou errado? Vamos analisar esse argumento. A CESP diz que todas as proposições são premissas, com exceção da última. A última seria então a conclusão Fred não mora em São Paulo. Então temos essas premissas e ele diz que a conclusão é Fred não mora em São Paulo. Diz que essa conclusão é verdadeira. Isso só vai acontecer se for um argumento válido. Então vamos ver que se a gente pegar essas proposições como premissas e a conclusão Fred não mora em São Paulo. Se ela for verdadeira, será o argumento válido. Aí ele vai estar correto. Beleza? Vamos então ver se a gente chega a ela. Vamos ver se chega a ela. Vamos então escrever essas premissas. Vamos lá. Temos então o nosso argumento. Então, aqui você vê as premissas e esta conclusão. Para ver se isto é um argumento válido, o que você tem que fazer? Se for um argumento válido, quando as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Então vamos supor que as premissas são verdadeiras. Que essa primeira premissa é verdadeira. Que a segunda premissa também é verdadeira. Que a terceira premissa também é verdadeira. Que a quarta premissa também é verdadeira. E que a quinta premissa também é verdadeira. Vamos ver o que acontece com essa conclusão. Se ela será necessariamente verdadeira. Olhando para as premissas, eu observo que a primeira é condicional, não ajuda. A segunda é disjunção, não ajuda. A terceira é condicional, não ajuda. Mas essa quarta, ela é uma proposição simples. Fred não tem porte de armas. Isto é uma proposição simples e é verdade. Então vamos começar por ela. O ponto de partida está aqui. Fred não tem porte de armas. Isto é uma proposição verdadeira. Se Fred não tem porte de arma, é verdade. Aqui, ele tem porte de arma. Será uma proposição falsa. Então, ele tem porte de arma. Será uma proposição falsa. Olha, olhando aqui, olhe para a área primeira. Fred é policial, então, é falso da verdade. Pela tabela verdade da condicional, alguma coisa é então falso da verdade. Esse antecedente não pode ser uma proposição verdadeira. Pela tabela verdade, se verdade, então falso, daria falso. Isto não pode acontecer, pois a proposição é verdadeira. Logo, esse antecedente, Fred é policial, pela tabela verdade, só pode ser uma proposição falsa. Logo, Fred é policial, é uma proposição falsa. Pois, somente se falso, então falso da verdade. Fred é policial, é falso. Então, descendo mais um pouco, você observa que ele é policial, é uma proposição falsa. Logo, ele é policial, é falso. Pela última premissa, se isto aqui é então falso da verdade, pela tabela verdade do então, aqui não pode ser verdade. Se verdade, então falso, daria falso. Mas a proposição é verdadeira. Logo, esse antecedente só pode ser uma proposição falsa. Pois, somente se falso, então falso da verdade. Logo, Fred mora em São Paulo, é uma proposição falsa. Fred mora em São Paulo, é uma proposição falsa. Olhando na segunda premissa, Fred mora em São Paulo, já vi que é uma proposição falsa. Então, olhando para a segunda premissa, nós temos falso, ou ele é engenheiro da verdade. Olha, como a proposição com ou da verdade, e aqui, esse primeiro é falso, ele é engenheiro, terá que ser uma proposição necessariamente verdadeira. Porque se fosse falso, falso ou falso, daria falso. A proposição é verdadeira. Logo, aqui tem que dar verdade, principalmente falso. Ou verdade, dá verdade. Logo, ele é engenheiro, tem que ser uma proposição verdadeira. Ele é engenheiro, é verdade. Então, Fred é engenheiro, é verdade. Vamos na terceira premissa. Fred é engenheiro, é uma proposição verdadeira. Já que Fred é engenheiro, é uma proposição verdadeira, então, verdade, então, alguma coisa da verdade. Logo, esse consequente só pode ser verdade, pois somente se verdade, então, verdade, dá verdade. E observa que acabamos aqui, se falso, então, falso, dá verdade. Se falso, olha, falso ou verdade, dá verdade. Se verdade, então, verdade, dá verdade. Aqui é verdade, falso, então, falso, dá verdade. Quando as premissas são verdadeiras, a conclusão terá que ser necessariamente verdadeira, para ser um raciocínio correto. E esta conclusão, Fred não mora em São Paulo, ela é o quê? Olhando aqui, Fred não mora em São Paulo? Olha, se Fred mora em São Paulo, é uma proposição falsa. Fred não mora em São Paulo, é uma proposição necessariamente verdadeira. Logo, esta proposição, Fred não mora em São Paulo, teria que ser necessariamente verdadeira, para que o argumento seja válido. Isto quer dizer que, como nós temos o argumento válido, se as premissas são verdadeiras, essa conclusão é necessariamente verdadeira. Portanto, Fred não mora em São Paulo, teria que ser verdade. Ele disse que poderíamos concluir que Fred não mora em São Paulo, é uma proposição verdadeira. Sim, certo, ele está certo, ele está certo. Portanto, a questão número 78, o item está certo. Fred não mora em São Paulo, é uma proposição verdadeira, tendo como consequência aquelas premissas. 78, resposta certinho, certinho. Uma boa sorte e até a próxima questão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto